No peito abraçar o coração, coração sem jeito Fica em ele se quiseres ficar Mas a banda não ama, nem se deixes lutar Eu sorri, eu sorri Com a faca no peito Eu sorri, eu sorri Com a faca no peito Eu sorri, eu sorri Com a faca no peito Eu sorri, eu sorri Com a faca no peito Eu sorri